Ivaildo retira a lama que invadiu a calçada, o comércio e parte da casa dele. Assustador, né? Quando eu acordei, a água já estava invadindo a cozinha, e levantar para juntar móveis, levantar. E foi essa correria aí. A água desce com muita força na rua Jerônimo de Albuquerque, no Nova Lima. Veja as imagens registradas pelo Marlon Novaes. Parece um rio. Seu Ayrton também despertou com o barulho da chuvarada. Vinha aqui no portão que eu estava com medo, e muito trovoada forte, e aí vinha já estava um regaço. Estava entrando já quase dentro do portão, já a água. Esta calçada foi destruída. Boa parte do asfalto já havia sido destruída há duas semanas. E agora, com a chuva dessa madrugada, crateras surgiram na lateral da via. E muitos moradores não têm como sair com os carros. E mais acima, registramos mais pavimentação que foi arrancada. Nas últimas horas. Olha só, não estamos em Naviraí, não. Vendo esta imagem, até que parece. Estamos sim em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, que agora conta também com uma verdadeira vossoroca. O problema começou há mais ou menos duas semanas com a forte chuva que caiu na capital. Um poste está praticamente sendo engolido pelo buraco. Em alguns pontos, a cratera passa de três metros de altura. Rodolfo faz parte de uma associação com mais de 30 empresários do Polo Industrial Norte. Ele filmou a enxurrada na BR-163 e também na rua ao lado do hotel dele. Conversamos com o CCR e a Cintra. A CCR, como eu te disse, está mais apoiando, está esperando. Na verdade, eles precisam de um apoio da Cintra. E a Cintra que está esse negócio. Vai vir caminhão, vai vir amanhã, vem depois, vem depois. Daqui a pouco nós estamos passando mais de mês ou talvez anos aí e ninguém está vindo. Então a gente precisa de um apoio. Precisa ver que o prefeito, a governadoria dão uma olhada aqui para essa região. Não, entendeu?